Olá amigos, amigas, aqui é o Beto Frizo dos Mateadores trazendo mais um vídeo para vocês na nossa série de vídeos que estamos trazendo no nosso canal do YouTube Os Mateadores, 35 anos de história em VHS Como tenho falado nos outros vídeos, é um resgate que estamos fazendo do nosso acervo de fitas em VHS que estamos produzindo, digitalizando-as, para que possamos trazer até vocês um pouco da história dos mateadores as formações que tiveram no grupo durante todos esses nossos mais de 35 anos e hoje estaremos trazendo especialmente um vídeo de 2001 na ocasião, tocando um baile no Clube Caixeral, em São Gabriel famoso baile da bombacha todo mundo pilchado, rigor foi um baile magnífico, espetacular A nossa equipe, na ocasião, na época, era o Jaerson Martins, no acordeon o Luciano Guarizzi, na gaita ponto o Humberto Machado, o Zulu, cria de São Gabriel, na outra gaita, gaita apianada o Beto Caval, no contrabaixo o Soró, o mestre Soró, na bateria o Alex Casanova, cria do nosso Sansepen, na guitarra o Edson Vargas e eu, na parte vocal então, vamos ao vídeo que vocês assistam inicialmente teremos a apresentação do grupo de danças que se apresentou no início do baile e depois segue momentos do baile com os mateadores, tá bom? então vamos lá assistir este vídeo lembro que era uma noite chuvosa derramava água de balde lá em São Gabriel no baile da Bombacha mas o pessoal compareceu em peso foi magnífico no baile ficou marcado temos a certeza esse baile da Bombacha famoso baile da Bombacha que os clubes caixeirais no estado promoviam então o clube caixeiral de São Gabriel assim eu fiz e aí já começou o baile aí tá o Humberto Machado Zulu Beto Cavalo no contrabaixo o Edson Vargas soltando a voz aí no Galoca do Moro cabe salientar que o áudio é direto da câmera não tinha tratamento nenhum de áudio a maioria desses áudios eram áudios direto das caixas de som então não tem uma qualidade muito muito aprimorada mas o que vale como eu sempre falo a intenção de trazer os vídeos e mostrar pra vocês destaque pro Zulu cria lá do São Gabriel é chefe Música E aí já é o São Martins não é o que foi eu eu quero ver o Brasil daqueles do tempo que antigamente não fugiu mas olha nós que devido a gripe que me atacou mas o que hoje não sai não sai nós três de povo da Canuda São Gabriel fizemos qualquer qualquer sacrifício para agradar meus amigos quero ver eles merecem vou me embora dessa terra e vou morar pela morada quem se zere vai de longe vão de barrer nas estradas tirar as pedras miúdas e sereno da madrugada o que for até essa terra e vão morar e outra morada casamento da dor ali essa não pode faltar em baile nenhum né é o primeiro bugio gravado em disco pelos irmãos dos vertuz o pessoal dançando o pessoal dançando mirme sala sempre cheia eu quero queijo quando eu bater baixo quando eu sigo quero queijo para saber quem eu sou e eu quero queijo para reponto bater baixo quando eu sigo eu quero queijo para saber quem eu sou é sorozinho seu jeito peculiar de tocar bateria marcou época eu estou dando uma cantada uns 20 quilos mais magro mais ou menos você é no guarizê Já soltava a voz também na época Hoje mora em Santa Catarina E baita músico Que marcou também sua época Aqui nos mateadores Tocava a gaita a ponto E cantava Cada um filho lindo Tem surdo Nós somos as escolas da parede Tem uma gerada lá no fundo Essa garrochada vem com cem Cada um filho lindo Tem surdo Nós somos as escolas da parede Tem uma gerada lá no fundo Essa garrochada vem com cem E nossa terra vem campanha O tempo parece que parou Ainda sei dançar minha velha Essa cama nunca é tirador E aí o pessoal descia Os músicos desciam até a pista de dança Até a sala para se entreverar Com o pessoal Ligados aos transmissores sem fio Nós tivemos muitos e muitos anos Fazendo esse tipo de apresentação O pessoal interagindo Com os dançadores no meio da pista Alguns cantavam as músicas mais conhecidas Era muito interessante Havia sempre essa troca de energia E contagiava a todos Era muito, muito bom ver Ai, passei com o mundo trouxa Bom, mais um vídeo Assistimos então Da história dos mateadores Os nossos 35 anos De história em VHS Que estamos trazendo essa série Para vocês Conhecerem um pouco dos bailes Do que a gente fazia Há 20, 30 anos atrás Sem muita tecnologia Vamos assim dizer Mas o que importava Era a energia dos bailes Que a gente transmitia para o pessoal Ai, não podemos esquecer Curtam o vídeo Inscrevam-se no canal E ativem o sininho Não esqueçam de ativar o sininho Estarão dando aquela força Sempre para os mateadores Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.